Fala aí pessoal, aqui é o Vendo Xtreme trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight E tô aqui com a companhia do Zé Xtreme, super bolado Pra ele ficar feliz, mano, bem com o Xtreme Aêê, nóis Eu tava fazendo minha intro Eu tô fazendo a intro, não vai me pegar na intro O monstro, corre, vem, vem O monstro é o Rafa, galera Ai meu Deus, ele tá me vendo, ele tá me vendo Ah, ele saiu de mim, saiu de mim Fala aí, Rafa, a galera maldito Coé, coé, galera Tá aqui o milkshake também, galera Fala aí, galera E o mano mafio Fala aí pessoal, mafio aqui, mané Caraca, eu fazendo a intro, o Rafa atrás de mim igual um cocodilo Maldito, né Quem tá de gorrinho? Eu tô atrás de ti, então O cara me aleijou já aqui, na maior ignorância Eu sabia que era pessoal Eu sabia Tá ferrado o bacon Ai, caraca Foi mal, foi mal Se tu bateu nele e deixou ele sangrando Olha pro chão que vai deixar as marcas de sangue Correu, cara, não precisa falar disso não Caraca, eu corri pro lado dele, velho Levei uma nas costas pra eu largar esse bobo Ih, você, Venom, vou te caçar Nooo Venom, corre Venom, corre Nossa, ele vai aleijar todo mundo Ele foi em ti? Foi Ih, ele virou, ele foi pra frente Enquanto ele tá aleijando vocês eu tô aqui Cadê vocês? Queimando o motor Cadê vocês? É muito fácil perder vocês, viu? Ô Rafa, segura o botão direito É, tu fica invisível Não, não quero, não quero ficar invisível Eu quero achar alguém pra mim confiar, tá? Ele ficou invisível Então você tá aqui perto, né? Não Não Eu já te ajudo, senhor Beleza Calma, calma, calma Menos o motor, galera Então vai ser menos dois Vem pra aqui, Beco Vem pra cá, vem pra cá, Beco Os caras, viu? Vem mexer com nós Aqui no meio, aqui no meio da floresta Aham Só não quero te aleijar Porque eu tô um pouquinho lagado Estou Ô Rafa Oi, o que? Você já tem três miados Sério? Eu não sabia não, mano Pra mim era Não Três É só ganhar, Rafa Só tem dois miados, hein? Eu tô procurando É difícil Eu acho que eles foram Porque eles não dão ali, mano Não foi nada Mas tá aí, pô A gente, o olho é fácil Aqui, eu não queria falar Mas na hora que o Beco Tava me consertando O Rafa tava invisível Do nosso lado, velho Invisível mesmo Sério mesmo? Aham, tu viu não? Eu tava procurando Que nem um maluco Foi, velho Eu fiquei Até deu um frio na espinha Passou, Rafa tá aqui, velho Aí, Rafa, olha isso aqui Isso Opa Mais um, mais um Mais um O Maffer é muito mentiroso, né? Tá aqui comigo, velho Vem cá Tô logo que ele tá caçando alguém lá Ele tá atrás de mim, velho Ele te acertou alguma, Phil? Não Tô dando um olhar nele Boa Aí não vale, né, Rafa? Olha lá Rafa, é muito mesmo Olha isso, Maffer Deu um olhar nele? Ronaldinho? Ele não consegue me pegar Eu tô dando um olhar na cara Eu vi ele ali Dá um pedala Robin nele Ele tá se escondendo na janela Ele tá se escondendo na janela, velho Pedala Robin nele, Maffer Nossa, perdi ele de vista Isso, 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 isso aí Eu dei olhar nele Ó, mais um, hein, galera Filha da mãe, mano O Maffer vem pra cá, vem pra cá Boa, boa Deixa eu dar um olhar nele Só falta um, hein Gostei de brincar com ele Ih, tá aqui, Bacon Tá indo pra aí, tá indo pra aí, tá indo pra aí Tá atrás de mim Maldito, velho Mas por que minha bonequinha não tá correndo? Ele bateu em quem aí? Em mim O Maffer Derrubou? Derrubou Não, não, tá easy Só no Juke Não, não, não Tô dando Juke nele Tô dando Juke nele Ah, beleza Beleza Tudo tranquilo Foca aí no motor aí Nossa, mano, tô ferrado Ai, ai Só mais um, hein, Rafa Aqui, Maffer Eu te acerto aqui Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá que ele tava pra ali Ah, vocês tão pra cá, não é? Interessante Ah, não Eu te juco a armos cinco vezes já Opa Boa, boa, boa Ele tá pra trás da gente ali Vambora Ele tá, tá longe Não, tá não Tava ali, eu tava vendo Vambora Coração maldito Que não para de bater É isso aqui Fizendo um pomba aqui Ficando bem mais forte Ó, ele aí, ele aí Ai, eu não, Rafa Vem cá Eu não Ai, eles me dão um olé Maffer, esquece a lanterna, Maffer Não funciona Esquece a lanterna, véi Maffer, esquece a lanterna, véi Vai sair, vai sair, vai sair Ele tá longe o negocinho? Já saiu Aham, ele tava do lado de um, esqueceu Ria da mãe Só sai, só corre Quis cair só lanterna no quê, rapaz? Ah, mas tu não conseguiu cegar ele Não, mas eu enrolei Conseguiu, me cegou sim Vai, bate em mim Isso, vem Bate em mim Vem, vem em mim agora Deixa o Venom Aqui, vem Venom, ele tá indo atrás de tu Maldito Bacon faz o girador, Bacon Tô fazendo, véi Faz que eles tão julgando Eu corri, corri Nossa, peixe de todo mundo, cara Eu vou fazer girador Eu entrei na frente dele Pra ele me bater Pra eu não fugir Vambora Você já achou um amiguinho Bacon, tu tá no motor? Não Beleza, galera Só falta um motor Ah, derrubou quem? Derrubou eu Safado Eu vou começar o motor aqui então, hein, Bacon Aham Milkshake Oh, meu Deus Ai, não Fui pro gancho Ai, meu ombro Maldito Opa, abriu a porta Abriu a porta Cadê o milkshake, velho? Eu tô no gancho Tá no gancho Foi pescado Então, Milkshake Foi um prazer te conhecer, cara Prazer te conhecer Nossa, que cuzão Me salve, hein Mentira, corram Ele tá aqui Ele tá aqui aonde, velho? Tá aqui aonde? Tá na porta aqui, Venho Tá na porta Tá na porta? Ah, pode ir lá salvar Porque ele tá aqui Tá muito longe dele Pode salvar tranquilamente Galera, fujam A porta tá aberta A outra aqui Ah, a minha aqui também Então, foge Então, pode ir Pode fugir Vem cá Ai, ai, ai Ele tá aqui Fugiram? 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 Vem, vem, vem Vem, vem Vamos, vamos Fugir Não, não Fugimos 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 Então, bora, Milk Vamos, bora Pô, Rafa Nossa, mano Sou muito ruim nesse joguinho Caraca, velho Foi, foi, foi Boa Eu gosto quando o Rafa é caçador Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado aí A todos os cabeçudos Que participaram É nóis É nóis Galera, canal de todo mundo Na descrição Apertem a receber mais E visitem o canal de todo mundo Bacon, Mafio, Rafa E Milkshake Exato Um grande abraço para vocês Fiquem bem Tchau Tchau